Olá pessoal, esse é o Resenha Lusitana e nós estamos aqui nesse gol, gol que o Diego Viana fez o único gol dessa partida, a portuguesa bateu a equipe do São Carlos por 1 a 0 e o que eu questionei, perguntei para o Souza, perguntei para o Marcelo Cordeiro, faço a mesma pergunta para você o bom é que não temos apenas 11 bons titulares a portuguesa hoje, tem um banco de reservas que quando precisa fazer fumaça está fazendo caso de Rafael, caso de Ivan, caso de Diego Viana é isso aí, aos poucos o elenco da portuguesa vai ganhando corpo, não é um elenco que tem muitas opções, até mesmo em termos de qualidade mas em vontade de raça não podemos reclamar, o Rafael que vinha jogando bem teve a contusão, ficou cerca de 50 dias fora está voltando agora, o Diego ficou fora 4, 5 jogos, voltou hoje, muito bem, fez o gol isso é o que importa, nessa fase final da Série A2, nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, a portuguesa vai precisar do elenco lá na Viraí vai uma equipe mesclada, basicamente de reservas e os titulares vão ficar aqui já para o jogo contra a Catanduvence no próximo final de semana, não sabemos se sábado ou domingo, mas já sabemos os horários, 10 da manhã vai complicar, é um horário muito difícil de se jogar, agora são 12 horas e 30 minutos, estamos gravando aqui no campo e a gente vê que é muito quente, imagina para quem corre estamos na capital, no interior é pior, é mais quente o calor do interior é muito mais complicado de se jogar, mas Série A2 aí você tem que enfrentar e a portuguesa tem tudo para conseguir o acesso já nas 3, 4 primeiras partidas torcedor, tem coisas que só acontecem com a portuguesa e você vai entender o que eu estou falando começou a rodada, era Red Bull, Capivariano e Guaratinguetá viagens curtas, tranquila para a portuguesa acabou os 90 minutos, o que tinha de longe, de longevidade veio para a portuguesa Catanduvence, comercial se o Monte Azul tivesse entrado nessa brincadeira, eu não tenho dúvida nenhuma que também é sobrar para a portuguesa Monte Azul, Zé não tem jeito, é coisas que a Ilha de Lost, né, reapareceu a Ilha de Lost mas é isso, ocorria esse risco e vamos lá, vamos ter que enfrentar, quarta, domingo, quarta, domingo até acabar esse martírio da Série A2 É isso aí, torcedor Diego Viana a notícia dessa última rodada, o Matador voltou e a fase também continua boa pelo jeito isso é bom, porque quando o Arraia não poder jogar ou não estiver bem, o Diego vai entrar e vai dar conta do recado e o contrário também serve, quando o Diego não estiver bem na partida, o Arraia também vai entrar e vai dar conta do recado vamos ver como se porta o time lá em Naviraí na quarta-feira, uma possível estreia do Diogo, que a gente vai conversar com ele vamos ver, o português agora tem que, as atenções tem que ser para os dois campeonatos o time que vai para a Naviraí é um time mesclado, mas é um time que tem todas as condições de chegar lá e liquidar o jogo já na primeira fase, sem ter o jogo de volta agora um recado especial para você, torcedor que vem aqui no Canindé, paciência não adianta nada você criticar o Chamus com a bola rolando não acrescenta nada você criticar o Moisés com a bola rolando isso só vai atrapalhar, você quer fazer sua exigência? faça após os 90 minutos durante, não pega legal, não vai adiantar nada e pelo contrário, o tiro vai sair pelo pé, vai dar no pé isso só faz com que o jogador tenha vontade de ir embora 90 minutos, bola rolando o jogador tem que ter calma, tranquilidade, cabeça fria para jogar se ele tiver sob pressão, vai acontecer igual aconteceu com o Henrique por que o Henrique era o mais criticado? porque ele só aparecia, só ele aparecia para o jogo e isso é uma tônica dentro do próprio grupo ele era o único que chegava e aparecia isso era uma conversa entre eles, uma conversa com a gente também que só o Henrique aparecia e a sua torcida pegava no bem do Henrique, por quê? porque ele errava por que ele errava? porque ele aparecia ele não se escondia do jogo então, o torcedor, a gente entende o torcedor o torcedor é passional, mas às vezes o torcedor tem que ser racional não adianta criticar por criticar eu não gosto de determinado jogador mas não é por causa disso que eu vou xingar o jogador antes de começar o jogo português em primeiro lugar sempre a camisa da portuguesa que tem que prevalecer independente de jogadores, de diretoria, de técnico, de imprensa hoje somos nós que estamos fazendo aqui, amanhã pode ser outra equipe que está fazendo não interessa, o que interessa é a portuguesa é a instituição, a Associação Portuguesa de Esportes e isso o torcedor entende só que tem hora que ele aperta o botão do racional e só fala com a emoção se ele conseguir mesclar como aconteceu em 2011 a gente deslancha e com certeza vamos fazer uma grande campanha, não só no Paulista como no Brasileiro Torcedor, é isso aí, grande abraço uma boa Páscoa pra você e fique atento, como o Zé já disse estreia da Copa do Brasil, mas é uma equipe mescada, os titulares estarão aqui em São Paulo e com certeza nós da TV Rubro Verde estaremos ou no CT ou aqui no Canindé pra gravar, trazer o que eles esperam porque a partir de sábado ou domingo a Federação deve decidir amanhã a partir das duas da tarde a vida da portuguesa o ano da portuguesa porque se a portuguesa subir for campeã da Série A2, tranquilo vai conseguir navegar em águas calmas no Brasileiro agora, se a portuguesa tropeçar e não conseguir imagine como vai ser o Brasileiro é isso aí, torcedor uma semana importantíssima pra portuguesa e claro, nós da TV Rubro Verde vamos trazer e claro, nós da TV Rubro Verde vamos trazer a TV Rubro Verde e aí